Agora não é uma boa hora, Mia! Uou! Que cara é essa? Tenta aterrissar agora com seus pés pequenininhos! Ah! Essa elfo patética tá completamente sozinha! A gente pode pegá-la! Já era hora, senhor Lerdeza! Eu falei para recuar? Eu acho que não! Recuar! Você nunca será páreo para o Trúptus! A Mia tá aqui! Eu sei! Mia! Vamos lá! Tô ficando cansada dessa névoa! Eu tenho que sair daqui! Têm. Têm. Menos que a t Solutions! Fins com asalto. Têm. 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 Obrigado.